É, eu cheguei aqui na loja agora, eu vou tá abrindo o meu box, como vocês sabem, né, eu tenho um box numa galeria de artigos pra criança, né, infantil, acessórios infantil, e agora eu estou abrindo a minha loja, é 10 horas da manhã, e agora eu vou começar a organizar todas as minhas coisas, tenho uma encomenda pra fazer, vou tá mostrando pra vocês, é uma faixinha de mesvessário, e eu vou tá mostrando tudo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem comigo, que Deus abençoe o dia de vocês também. Né, que é um lacinho na cor preta pro mês-versário de uma cliente minha, né, eu vou fazer um lacinho boutique, é simples mesmo, né, ela queria um laço preto com uns strass dourado, é, se vocês quiserem vídeo assim, de como eu faço meus laços da loja, minhas faixinhas, vocês comentem aqui embaixo que eu vou trazer mais passo a passo pra vocês, é, eu não consigo trazer passo a passo aqui na loja, né, porque eu tenho que atender, tenho que fazer mais os laços, mas aí qualquer coisa eu trago o material pra casa, e mostro pra vocês direitinho como que eu faço, né, é muito fácil, eu vou deixar, vou ver se eu deixo uma foto aqui, dos materiais que eu usei pra fazer esse laço, mas é muito simples, fácil, muito fácil de fazer, e são os mais, os modelinhos que eu mais vendo são esses mesmo, né, aqui na loja, que eu faço na faixinha, no bico de pato e na tiara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Pessoal, boa noite. Então, eu acabei de chegar em casa agora, já fechei a loja. Eu não consegui mostrar muito lá, porque o movimento hoje, graças a Deus, foi um pouquinho melhor. Eu vendi brinquinho, vendi outras coisinhas, saiu melhor hoje o movimento. E eu mostrei pra vocês fazendo uma faixinha de mês-versário, porque todos os meus lacinhos lá da loja, faixinhas, sou eu mesmo que faço. Aí eu mostrei pra vocês fazendo essa faixinha pro mês-versário, mostrei organizando a minha zararinha que eu tenho de pôr tiara, porque vai saindo e vai ficando vazio. Aí eu dei uma organizada, mostrei pra vocês também. Eu não fico falando muito lá na loja, porque eu trabalho numa galeria. Peraí, deixa eu arrumar. Eu trabalho numa galeria, a minha loja é numa galeria onde tem vários box. E aí tem um som, né, que é pra galeria toda, pra chamar atenção, né, pra atrair clientes. E também, o box é um do lado do outro. Então, a gente conversa muito com as outras meninas do box. Então, às vezes fica ruim de ficar comunicando, né, porque como eu tenho vergonha de gravar, e aí ela fica perguntando o que eu tô fazendo. Hoje até eu tava gravando, uma amiga minha entrou, né, do lado. Perguntou, você tá gravando, organizando? Aí eu peguei e falei, não, eu só tava dando uma olhada pra ver como fica e tal, porque eu tenho vergonha de falar que eu tô gravando pro YouTube, né. Aí eu mostrei pra vocês, né, organizando a minha tiara. Mostrei, eu abri na loja, né, e almocei, tava almoçando, né, e assistindo o vídeo que eu amo. Eu vou deixar pra vocês aqui o nome dela, né, que eu comecei a gravar, tipo, eu me espelhei nela, porque eu gosto muito dos vídeos dela, muito, muito, muito. Aí eu vou deixar o nome dela aqui, pra vocês, pra vocês ir lá olhar, ela também tem uma loja, o dela é de cosmético. Só que eu gosto muito, ela ensina a fazer cesta, essas coisas, né, e eu tô aprendendo muito com ela. Foi aí que eu resolvi abrir o canal, né, gravar minha lojinha, gravar meu dia a dia. Não tem nada a ver o nosso segmento dela com o meu, mas eu me espelho muito nela e acabei abrindo o meu canal através dela, né. Aí eu fechei a loja e mostrei pra vocês o meu dia, fechei a loja, passei no mercado e comprei umas coisinhas pra casa. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe do mercado. Ó, trouxe um pão de forma, vou mostrar rapidinho. Aí eu trouxe dois, ai, peraí que caiu, tá encostado na parede. Aí eu trouxe dois desse aqui, ó, pra fazer sanduíche, que é muito gostoso. Aí, eu trouxe uma canjica, que eu vou fazer ainda hoje, que é uma canjica, um leite condensado. Comprei uma farinha de trigo, porque eu quero fazer panqueca, não hoje, né. Aí, isso aqui é o coco da canjica. Comprei dois cremes de leite, porque tava baratinho lá. Mostra, eu tava pedindo pra vocês, sei que não tem nada a ver, mas... Comprei um cuscuz, que a Clara ama cuscuz e eu também. Aí, comprei um refrigerante. Aí, aqui tem queijo e presunto, pra fazer esse sanduichinho, com aquela massinha. Um lava-louça, que o meu acabou. Um leite de coco pra fazer sanduíche. Aí, comprei um creme dental e uma pasta pro meu esposo levar pro trabalho. Que aqui em casa tava sem, tinha acabado, e ele precisava de mão pra levar pro trabalho. Que a dele lá do trabalho já tá ruim. Aí, comprei pra ele levar. Então, meninas, meu dia foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não tá fácil pra mim gravar, porque eu tenho muita vergonha de gravar. Mas eu quero continuar gravando, mostrando meu dia a dia no trabalho. E como lá eu consegui gravar pouquinho, aí eu continuei o vídeo aqui. Nem dei tchau pra vocês lá, nem nada, nem me despedi. Mas o meu dia, graças a Deus, foi muito bom, né? Na segunda que eu gravei aquele vídeo, foi na segunda-feira. Eu vendi só um parzinho de lacinho. Aí, ontem eu vendi dois colar folhado. Vendi umas coisinhas, vendi umas coisinhas a mais. E hoje também foi bom, graças a Deus. Vendi bastante brinquinho, vendi lacinho, vendi umas coisinhas. E também a seja de melhor, né, do que hoje, né? Eu quero agradecer, né, por vocês estarem assistindo. E que Deus abençoe a noite de vocês. Um beijo.